Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Olá amigos ouvintes É com alegria que estamos retornando ao nosso encontro semanal Cheio de saudades do Nelson Mas com a promessa de que tão logo seja possível Ele retorna para um abraço E dentro da possibilidade, frequentemente Junto com Eduardo Araújo Carlos Alberto Ferreira E nós, sob inspiração de Jesus através de Joana Vamos meditar a respeito da solidão ainda No livro O Homem Integral, no primeiro capítulo Rogando a Deus que cada um de vocês tenha passado uma semana E que tenha encontrado as lições que precisava E agora possamos compartilhar vibrações de fraternidade Porque nós necessitamos muito desse vínculo afetivo Não é? Lá fora ruja a tempestade Mas no Evangelho do Cristo tenha paz e equilíbrio E é nele que nós estamos nos mantendo Meninos, sejam bem-vindos Apresentem-se aí, Eduardo Um abraço a todos os ouvintes Maria de Fátima Miranda Querido Nelson Tavares Prazer estar aqui mais uma vez no programa Momentos com Joana de Ângeles Carlos Alberto Muita paz a todos Paz no coração de todos nós Prontinho A Dona Joana de Ângeles Ela vem conversando conosco a respeito de solidão Então ela fez um inventário, né? De onde vem essa solidão Que hoje campeia em torno de nós E dentro de nós também Precisamos dessa vigilância Com a luz do Evangelho Para nos mantermos sóbrios Até enquanto estivermos a sós Principalmente No parágrafo nós vamos pegar O último parágrafo estudado Ela diz assim Campeia assim o medo da solidão Numa demonstração caótica De instabilidade emocional do homem Que parece Que parece haver perdido o rumo O equilíbrio O silêncio O isolamento espontâneo São muito saudáveis para o indivíduo Podendo permitir-lhe reflexão Estudo Autoaprimoramento Revisão de conceitos Perante a vida E a paz interior Este parágrafo Que ela nos mostra O benefício desse silêncio E desse momento espontâneo Onde nós podemos fazer uma pausa Para as nossas reflexões Já vale o nosso comentário Eduardo Nós lembramos de Jesus Jesus por vezes Ele se retirava Ia ao monte Para fazer suas orações Ficar ali em silêncio No isolamento temporário Onde ele se colocava Em conexão com Deus Todos nós precisamos E como precisamos Sobretudo nos dias atuais De tanta agitação De tantos compromissos Tantas responsabilidades A nossa mente Não consegue parar Eu vejo muitas pessoas Comentando que Não conseguem Desligar-se Não consegue Parar de pensar E quando vão Deitar Quando vão tentar Dormir A mente Funciona como se fosse Um mar revolto Os pensamentos Não acalmam Eles ficam trocando De pensamentos Geralmente de preocupações E a pessoa Passa uma noite Muito ruim E a Joana Chama aqui a atenção De que Esse silêncio E esse isolamento Ele é importante Para o indivíduo E quando diz O silêncio Pode ser o silêncio Material O silêncio Que a gente precisa Naquele ambiente Calmo Tranquilo Mas também O silêncio mental Através da própria Meditação A gente não consegue Silenciar a mente Porque a nossa mente Está sempre envolta Presa A preocupações Então é necessário Sim Tanto no âmbito Material Esse silêncio Esse isolamento Do nosso quarto De você estar Numa praia Ali sozinho Meditando E isso é algo Saudável Agora Esse isolamento Constante Aí já se torna Patológico A pessoa Que quer sempre Estar isolada Que quer sempre Estar longe De tudo E de todos Porque diz Que não suporta Este mundo Não suporta Estar em contato Com o outro Aí essa pessoa A gente tem que ter Um cuidado Com esse discurso Dela Porque ela pode Estar caminhando Para uma depressão Então Temos que saber Separar o que Joana coloca aqui O isolamento Espontâneo É aquele que você Fala assim Não, agora eu vou Me retirar Como Jesus fazia Para orar Diga Com detalhe Antes de falar Do isolamento Espontâneo Ela sabiamente Falou o silêncio Porque quem está No mecanismo de fuga Não tem silêncio Interior Exatamente Na verdade Vive um grande Barulho Ensurdecedor Que é essa mente Que não desliga Então se você consegue Ter um momento De paz De silêncio Interior Não só o exterior Como o interior E busca De forma Consciente Esse isolamento Espontâneo Para a reparação Das energias Mentais Para o reequilíbrio Isso é extremamente Saudável Eu mesmo tenho Que fazer isso Que eu passo O dia todo Às vezes E não consigo Parar E isso realmente Acaba afetando Não só a saúde Psíquica Emocional Como a saúde Física Mas repito Devemos tomar cuidado Quando vem Esse desejo De nos mantermos Isolados De tudo De todos Sem querer Contato com ninguém Querendo ficar Sozinho Porque isso já pode Ser um sinal Um indício De que a pessoa Está entrando Num processo De depressão Carlos Eu vejo Da seguinte forma Embora Pegar esse gancho Do Eduardo Esse isolamento Espontâneo Que muitas vezes Nós temos Essa necessidade De estarmos Um pouco Em silêncio Mas mesmo assim Nós estamos Em nossa companhia Isso é importante Saber Porque Quando Nós Aquela Aquele momento Patológico Do qual o Eduardo Se referiu Em que queremos Nos isolar Para fugir Fugir Das nossas Relações sociais E nós somos Seres sociais Então Precisamos Viver Nos relacionando Com os outros É a nossa Forma Principal De crescimento Entre os espíritos Mas às vezes Por Um sentido Até egoísta Nós Queremos Nos isolar Mas só que Isso Causa Um certo Vamos dizer assim Um certo Sofrimento Porque Nós não Conseguimos Nem conviver Com a Nossa Presença Então É preciso Que eu Saiba Conviver Naquele silêncio Com a Minha Presença Com a Minha Companhia Né E refletir Então Eduardo Falou Bem Ele falou Sobre a Questão Eu preciso De momentos Que eu preciso De meditar Uma vez Até Eu me lembro De um amigo Espiritual Que ele diz Assim Você precisa Aquietar A sua mente Ter uma Aquietude Mental É aquele Momento Em que Você Vai Vamos Tirar Da sua mente Vamos dizer Assim Todos aqueles Problemas Que muitas Vezes Você leva Do seu Sono A noite Que você Não consegue Descansar Porque Aqueles problemas Estão Te envolvendo Ali Carrega Para o Trajeiro E vamos Lá E você Não consegue Se desvencilhar Disso Então Aqui É estar Uma mensagem A mente Até Com relação Ao momento Em que Eu Estou Recluso Querendo Uma prece Querendo Me comunicar Com Deus Naquele momento E eu preciso Estar com a minha mente Tranquila Para que eu Possa Dentro dessas Vibrações Ela ter o alcance Desejado Né Porque muitas vezes Nós não conseguimos A gente Às vezes Eu vejo pessoas Que até reclamam Nas minhas Preces Nas minhas orações Eu não consigo Ter resposta Ela não consegue Ter resposta Só porque ela Também não Aquieta a mente Dela Para que ela Possa ter Um alcance Maior Com relação A essas Vibrações Então É Aquele isolamento Em que eu quero Viver longe De todo mundo Tem uma história Até bem interessante Que fala assim A pessoa Que quer viver Isolada Eu vou para uma ilha Eu vou ficar isolado De todo mundo Se tiver uma dor de dente O que você faz A gente precisa Do outro Precisa das relações Mas Porventura Em algum momento Eu preciso Me isolar um pouco Para comigo mesmo Meditar sobre Certas situações Sobre tudo aquilo Que eu almejo Tudo aquilo Que eu estou Realizando Ou que eu pretendo Realizar Ou até mesmo As coisas Que eu realizei Que não foram boas E que eu preciso Reformular Reprogramar Essa condição Então Às vezes É diferente Viver numa solidão Tremenda Ou estar só Por alguns momentos É muito bom É Então Enquanto o Carlos Estava conversando Nós nos lembramos Que há alguns anos atrás Lemos Estudamos um pouquinho Sobre Leonardo da Vinci E ele tinha Uma situação Que me chamou Muito a atenção Ele era uma pessoa Que ele não dormia Horas Corridas Mas A cada três horas Ele fazia uma pausa De quinze minutos Um gênio Então a cada três horas Ele fazia uma pausa De quinze minutos Onde ele repousava Mentalmente Fisicamente E retornava Para as suas atividades Quer dizer No caso do Leonardo Que é um espírito Bem mais De repente É Disciplinado Ele foi Conseguiu o êxito Porque operou muito bem Na sua última encarnação Por outro lado Estava nos lembrando Do filme O Náufrago Onde o ator Tom Hans Ele vive um personagem E ele está Só naquela ilha Mas para não pirar Ele pega a bola Eu acho que ele coloca Até o nome do amigo dele Da bola Não lembro aqui Não sei se é o Wilson Ele chama Chama o amigo Pelo nome Que era a marca da bola Para que nós possamos ver Que essa companhia De nós Devemos estar sempre Em nossa companhia Mas a Joana Nos convida Ao autodescobrimento Porque o homem velho Que nós somos A nossa própria companhia Nos aterroriza Por isso que essa solidão Sabe Esse momento de fuga Fica complicado Precisamos De uma referência Para que não Percamos a sobriedade Aqui Só um detalhe também Miranda Quando a gente Não consegue dormir bem Nós afetamos A produção Da serotonina Que é esse hormônio Que dá ajuda No bom humor Na tranquilidade A pessoa que tem Que não consegue Fazer o silêncio mental A pessoa que não consegue Buscar esse isolamento Espontâneo Para uma meditação E você pode fazer Esse isolamento Espontâneo Mesmo cercado De pessoas Você conseguir Se isolar Mentalmente E se conectar Através da meditação Com outros níveis De consciência Através da prece Também Essa pessoa Acaba ficando Com problemas Porque o organismo Apenas reflete A desarmonia Psíquica A desarmonia Da alma Então quando nós Não conseguimos Buscar Esse silêncio Mental É natural Que o organismo Reage de uma forma Que acabe Nos prejudicando Com a alteração Dos hormônios cerebrais Um deles A serotonina Também a dopamina Noradrenalina Enfim Diversos hormônios Que vão afetar O nosso comportamento O nosso humor Nós vemos tantas pessoas Hoje em dia Mal humoradas Pessoas que qualquer coisa Estão brigando Elas estão sempre armadas Por quê? Porque essas pessoas Vivem um verdadeiro inferno Elas estão na casa Do inferno mental Elas vivem na casa Do inferno Ninguém está mandando Ninguém para o inferno Mas tem pessoas Que se loculam Elas já vivem Neste inferno mental E é um sofrimento Que essas pessoas passam Que elas não sabem lidar E isso acaba refletindo Em condutas mais agressivas Mal humoradas É aquela pessoa Insatisfeita Insatisfeita Então olha quanta coisa Num parágrafo Que a Joana traz Para a gente Está envolvido No nosso dia a dia Na nossa realidade Se nós não conseguimos Fazer esse silêncio Mental E não conseguimos Buscar esse isolamento Também Espontâneo Através da prece E da meditação As consequências Tanto emocionais Quanto físicas Você vai afetar A sua pressão arterial Você vai afetar A sua glicose Caso você tenha tendências A problemas Com os níveis de glicose Isso piora De forma acentuada A pessoa que tem dificuldade No controle do diabetes A pessoa que tem dificuldade No controle da hipertensão arterial E as vezes o médico fala Mas você está fazendo a dieta A pessoa fala Eu estou fazendo a dieta Você está tomando O seu remédio Para dar glicose Eu estou tomando Você está caminhando Eu estou caminhando Mas como é que pode Estar dando tudo alterado Por que? A mente está em desequilíbrio Você vive um inferno Que ninguém enxerga Porque é um inferno interior Não é uma coisa muito séria Essa recomendação da Joana É mais do que necessária Que a gente reflita sobre isso Amigo ouvinte Você está ouvindo Momentos com a Joana Nós estamos estudando O Homem Integral Capítulo 1 Conversando sobre a solidão Meditando sobre as instruções A orientação dela Juntos com Eduardo Araújo E Carlos Alberto Vamos continuar aqui a leitura Então Nós estamos O capítulo qual é Miranda? Só para situar Capítulo 1 Capítulo 1 Do livro A Joana Sem ter que parar Para comentar Eu vou repetir aqui Esse parágrafo O sucesso decantado Como forma de felicidade É talvez um dos maiores Responsáveis pela solidão profunda E ela continua Os campeões de bilheteria Os campeões de bilheteria Nos shows Nas rádios Televisões e cinemas Os astros invejados Os reis dos esportes Dos negócios Cercam-se de fanáticos E apaixonados Sem que se vejam livres Da solidão É uma coisa assim Impensável Você vê Eu já vi muito Depoimento de artistas Pessoas muito famosas Que eles falam exatamente Isso aqui Que eles tem Uma legião de fãs Eles estão sempre Cercados de pessoas Mas eles se sentem Sozinhos Muitos deles Desenvolvem depressão Eu vi relatos Que me impressionaram De humoristas Eles relatando Que sofriam de depressão E eles diziam Que Vocês não tem ideia Do que é Para nós Estar ali naquele palco Sorrindo Fazendo as pessoas sorrir Quando nós mesmos Estamos No processo De solidão De depressão De sofrimento Eles até dizem Que a arte ajuda Como uma forma De colocar para fora Esses conteúdos Mas ela De todo não resolve Porque é uma questão interna É o que a Joana falava É uma questão De paz interior Então não basta A fama Não basta Você estar cercado Por fãs Quando você não traz Esta paz Dentro de você Essa questão Da felicidade Porque quando ela diz Aqui Sucesso De decantar Em forma De felicidade E talvez Um dos maiores Responsáveis Pela solidão Profunda Como nós estamos Vendo essa questão Da felicidade Para nós Nós estudamos Nós Hoje Aprendemos Com a espiritualidade Aonde nós vamos Buscar Essa felicidade Todos nós Queremos ser felizes Todos nós Queremos Mas como buscar isso Como buscar Como tirar Essa felicidade Do buraco Que ela se encontra Porque as vezes Ela está num buraco E eu chego E eu Eu quero A felicidade O que você quer Para ser feliz Eu quero ter dinheiro Eu quero ter poder Eu quero ter sucesso Eu quero ter isso E nós vemos Que as pessoas Que conquistam Tudo isso O poder O sucesso O dinheiro Infelizmente A maioria Acaba Resvalando Nessas questões Que a Joana Coloca aqui É comum Você verificar Pessoas muito bem sucedidas Que viram escravas De drogas Sejam elas lícitas Ou ilícitas Depressão Suicídio E aí a gente se pergunta Por que? Se elas tem Tudo o que nós Dentro de uma sociedade Achamos que É ser bem sucedido O que que lhes falta? Aí os espíritos falam Em o Evangelho segundo o Espiritismo Que falta justamente Esse amor E essa paz interior Tanto a necessidade De ser amado Quanto de amar Sim Olha Quando ela diz O sucesso Decantado como forma De felicidade Quer dizer Aí já tem uma inversão De valores Né? Jesus Ele não veio nos orientar Para vencermos No mundo Mas sim Para vencermos O mundo Então Esse sucesso Que ela fala aqui É aquele que está Comprometido Com o aplauso Com o brilho Com o agrado Do outro Não é? Não Que esse sucesso Êxito natural Nos empreendimentos materiais Quando calçados Pela responsabilidade Profissional de cada um Isso é natural Isso é o bom uso Da inteligência Mas não podemos esquecer Que os nossos haveres A nossa conquista E todo o nosso trabalho Usando a inteligência No mundo material Ele não deve estar Dissociado Do objetivo maior Do espírito encarnado Que é a educação Não é? A superação de si mesmo O autoconhecimento Por isso que os espíritos Dizem que dentre as provas Mais difíceis Estão a da beleza E o do poder Que a riqueza Está embutido nisso São poucos aqueles Que conseguem Conquistar haveres materiais Sem se perderem Não é? Lembro muito Do Hermínio de Moraes Que para mim Sempre que eu falo De alguém que se esforçou Na sobriedade Lidando com o poder É uma referência De esforço Não é? Lembramos também Da Condessa Paula Lá no livro Céu e Inferno Quando ela vai No dia a dia Nos dá o exemplo De como lidar De uma forma ajustada E feliz O compromisso com Jesus Isso aí Então Eu Eu Costumo falar Nós precisamos De Deixar que a felicidade Te faça um pedido Ela fala assim O que que você quer? Então eu vou fazer o pedido O que que você quer A felicidade? Ela me tira desse buraco E ela grata Vai te acompanhar Sempre Porque a felicidade Ela Ela está no nosso caminho Então Ela não é Alguma coisa Que foge Das suas mãos Porque Por exemplo Nós vamos ver Eu estava vendo Um documentário Sobre aquele ator Que suicidou O Robin Williams Né? É bem interessante Porque Os próprios familiares Né? Aquele pessoal Mais chegado Eles não entendiam O porquê Que era um homem Que tinha alcançado Todo sucesso Tudo Tinha uma qualidade de vida Né? De uma certa forma Muito boa E Inteligentíssima Né? Um Um Grande ator Né? Dentro Na sua arte E que de repente Num momento de depressão Profunda Acabou Dando cabo É esse inferno invisível Né? Dessa mente perturbada Que nada material Pode aplacar Somente O bem A oração É Essa empatia Com o outro É que pode fazer Com que a gente supere Esses conflitos interiores Que todos nós carregamos Não há ser humano Nesta terra Que não carregue conflitos Porque a nossa mente Ela não é formada Pelo conteúdo De uma vida Nós temos a mente Consciente Que é essa que nós Estamos utilizando Aqui agora Mas junto dela Tem o nosso inconsciente Que carrega Emoções Sentimentos Que muitas vezes Nós não conseguimos Dar conta e explicar Daí a importância Desse silêncio mental Daí a importância Desse isolamento espontâneo Pela prece Pela meditação Pelo estudo edificante Pela prática da caridade Que são fatores Que com certeza Irão nos auxiliar A conseguimos lidar Tanto com os desafios externos Que acontecem Na vida de todos nós Mas também com aqueles Que estão dentro De nós mesmos Acho que foi até A gente pode até Lembrar de Santo Agostinho Naquele ensinamento dele Quando ele No final da noite Ele fazia um O que ele fez de bom É o inventário do dia Acho que era um momento Em que ele O silêncio mesmo Porque isso é oração Oração não é a formulação De palavras simplesmente Audíveis Não é? Você ora silenciosamente Você pode orar conversando Mas acima de tudo É uma meditação É Isso mesmo Estamos chegando aí Já no final Então é bom Não esquecermos Que a solidão Que Joana de Ângeles Nos convida Não é que nos recusemos Ao convívio com o outro Não é? A troca E a compartilhar situações É auxiliando o outro Jesus nos convida A fraternidade A solidariedade Fraternidade Solidariedade A sós Não existe Temos que comungar Mas precisamos fazer uma pausa Até entre uma tarefa e outra A própria Joana nos convida Que saibamos fazer isso No livro Vida Feliz Tem uma página Que ela nos orienta Evitarmos sair de uma atividade Para outra Assim diretamente Sem uma pausa Sem um fecho Sem uma reflexão Do que vamos fazer em seguida Para evitarmos o automatismo Que gera uma inconsequência No que nós estamos fazendo Lembrar também Que essa colocação da Joana Não é um desestímulo Para que a gente busque O sucesso da vida material Através do trabalho honesto Não há nenhum problema nisso Ela diz aqui Que isso não pode ser o foco Que a gente não pode se perder Nós vemos pessoas A Miranda citou Que alcançam a riqueza E o poder material E isso não faz com que elas se percam Porque elas têm um foco Elas sabem Que aquilo que está nas mãos delas É uma questão temporária E que ela terá que dar contas E ela procura utilizar Tanto do poder Do sucesso Para o bem Então Isso não há nenhum problema nisso Não precisamos ficar Querendo Fugir da vida material Jesus disse É preciso viver no mundo Sem ser no mundo Mas estamos no mundo Então vamos trabalhar Vamos produzir E se a vida nos levar A uma situação ou outra De evidência Que nós saibamos Não nos envaidecer E procurar sempre Servir ao bem E ao Cristo Agradecemos a Jesus A você ouvinte Não é? Ao Serginho ali Que deu socorro Elementar Eduardo Carlos Muita paz Muita paz a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro